Aplausos Um violão Esse amor e uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma Pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela Vem-se O porcovado Redentor, que lindo Quero a vida Sempre assim Com você perto de mim Até O apagar da velha chama E eu que era triste Desprete desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é a felicidade Meu amor Quero a vida O que é a felicidade 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 Meu amor O que é a felicidade O que é a felicidade O que é a felicidade Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor